Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Já o hipfire da M16 é bem ruimzinho. Que eu catei a arma do cara pra tentar salvá-la. 3 long shots eu fiz. Ih, caramba, olha aqui! Vem cá. Vou deixar você manso. Ah, não, não. Ah, não. Não, 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 não. Cara, nunca vou eu vou dar aquele pouquinho de RPG. Não dá, cara. Vou capar esses 3 juntos. Ana, chama alguém aí pra ajudar o Lorde. Pra ajudar o... Triple kill. Triple kill? O que? É tipo, faz isso assim ó. Eu, você, mais alguém tem uma parte. O Lorde dá join a gente. A gente torce pra ele cair do time e ao contrário a gente combina um lugar. Ah, não, ah não, deixa quieto. Não dá não. Olha a safadeza oculta rolando. Olha o quinto, velho quinto. Muito difícil, cara. Pra isso aí, velho. Trafa difícil. Sabe por quê? Porque enche de gente aí na sala, aí não dá, cara. Oh, meio kill. Ahahahah. Mano, PC? PC tem muita gente, ô. Beleza. O que acontece? Não dá, cara. Eu já tentei, foi isso aí já. Ah. Eu tô tentando fazer... Volta uma double kill. Um double kill. E... E... Sete long shot. Dourar esse cara. Viu não? Tinha, tinha que ser que nem lá no... 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 Eu vou ficar ali no meio ali, cara. Se você puder pegar o outro nos outros, nada. Ah, vou ir pelos cantos mesmo. Os long shots tento pegar lá, no que tal. Ah, que dá também um lado ou outro aqui, vai. Tô melhorando, é falta de ritmo de jogar agora Falou de travar, de mudar o negócio É na frente, porra, veio dois caras na minha frente ali Cuidado, hein, Merkilo Nossa, você me matou Eu falei pra você tomar cuidado Salvei, salvei, calma, tá atirando no cara Meu Deus, eu não sei nem com onde eu tirei, cara Ó, e o cara também não sabe onde eu tirei Uh, na cabecinha Pode não Ô, meio quilo Ah, o cara do meu É, essa M5K aqui É mais fraca do que a M16A3 Que é melhor, mas ela tem um hipfire muito melhor Vem cá, filho da mãe Ah, porra Me matou com o estilete dele Tô em cesto só Ah, cara, quando eu levo o tiro trava Nem comendo nem a tela, cara Você já tentou diminuir o gráfico Ou sei lá Tava rolando comigo Não, mas tava rolando comigo Do Battlefield ficar travando Não, mas é o próprio jogo Nem a lag Aí eu fiz, sabe o que? Eu instalei um mod gráfico que melhora O gráfico dele fica mais pesado, mas não trava Ele deixa o gráfico mais nítido As censuras e tal Fiquei magoado Ah, você quer Ficar jogando Gears, pô? Porra, velho Não vai na minha frente, caralho Eu tô ali no canto Esperando os caras passarem O moleque Para na minha frente, cara Pra dedurar eu Ó, você ficou positivo Pelo menos Ficou aguado com você Aí, eu consegui 20 do Boquio Tchau Tchau Tchau.